Agora a gente vai falar com você sobre alergia, eu quero saber se você tem alguma, Edu. Não, que eu tenha descoberto, ainda não. Eu tenho alergia a frutos do mar, é muito ruim, já tive edema de glote, vou para o hospital, porque a pessoa que tem alergia a um alimento específico pode ter um problema sério de saúde, pode inclusive chegar a morrer. 250 milhões de pessoas no mundo têm esse tipo de restrição. O que diz a lei no Brasil? A lei obriga fabricantes de produtos alimentícios a colocarem ali no rótulo qualquer ingrediente potencialmente alérgico. Mas nos restaurantes isso não acontece, eles não têm a mesma obrigação, o que coloca em risco as pessoas com alergia. Este foi o estrago visível causado pelo almoço do Dia das Mães. Talita é alérgica a leite e ficou assim depois de comer num restaurante. Tive até febre dessa vez, de tão intensa que foi a inflamação, porque já era uma inflamação no corpo inteiro, né? A empresária é sempre cuidadosa com os alimentos que compra. E da última vez que saiu para comer, avisou ao garçom sobre a alergia que tem. E ele me garantiu que aquele prato que eu estava comendo não tinha leite, nem derivado de leite. Mas assim, é o que eu te falei. Vai que ele fez uma panela, ou a pessoa que mexeu uma panela mexeu em outra, aí vem a contaminação cruzada. Talita ficou traumatizada com o que aconteceu. E agora fica insegura quando come fora de casa. Ela reclama da falta de informações claras sobre como os alimentos são preparados. Poucos restaurantes são como este. Aqui no buffet, há indicações importantes para quem tem algum tipo de alergia. Por exemplo, este macarrão ao molho sugo contém glúten e ovo. As letras em vermelho são as iniciais das palavras que indicam alguns dos alimentos que mais causam alergias. O L, por exemplo, indica que foi usado leite nesta comida. E a gente põe na placa quando é glúten, quando é ovo, quando é leite. Outras coisas mais específicas, se a pessoa perguntar, eu digo. E frequentemente eu vou perguntar para o cozinheiro o que você põe, né? Para ter absoluta certeza. Este site foi criado por mulheres que convivem com familiares que têm alergia alimentar. E traz uma lista dos principais causadores de reações alérgicas. Veja só quantos alimentos precisam ser evitados por quem tem alergia a leite. Esta é a lista dos que contém ovo. 250 milhões de pessoas apresentam alergia alimentar no mundo. No Brasil, a estimativa é de que 6% das crianças e 13,5% dos adultos são alérgicos a algum tipo de alimento. As reações acontecem quando há alguma falha no sistema de defesa do intestino. O problema é que muita gente não sabe que tem alergia. O diagnóstico, normalmente, acontece depois de testes, que são feitos quando alguém procura um especialista, depois de passar mal. A alergia a alimento pode ser muito grave. Ela pode causar morte em muitos indivíduos. A maior causa de reação anafilática em crianças é a alergia alimentar. Em Natal, um influenciador da internet morreu depois de comer um bolinho de mandioca que tinha camarão. Mas ele não sabia. Existe uma legislação que obriga as empresas a colocarem no rótulo todas as informações sobre os ingredientes. Mas não há uma regulamentação sobre os restaurantes. O que não significa que o consumidor não deva saber o que come. Mesmo diante da ausência de uma norma específica aplicável aos restaurantes, me parece perfeitamente possível que se invoque o Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação da falha, o dever de informar. Não respeitar este direito pode resultar em indenização. Para quem tem alergia e já sofreu depois de comer num restaurante, a informação clara seria uma forma de inclusão. Eu sinto que isso me exclui. Porque é simples. Se eu souber o que eu estou comendo, se eu puder ler, ter acesso, ter a informação objetiva e clara, aqui tem leite, aqui tem tal e tal e tal ingrediente. Eu vou frequentar esses lugares e aí eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer. Sempre bom lembrar que a manteiga também é um derivado do leite. Não é tão fácil chegar a essas conclusões, né?